O PowerPoint consegue ir ler uma tabela de um fecheiro Excel e essa informação é atualizada conforme seja atualizado o fecheiro Excel. Vamos mostrar então um exemplo. Temos já aqui um fecheiro. A informação que queremos é esta célula da percentagem. Fazemos copiar. Vimos ao nosso PowerPoint e vimos aqui a colar. Mas em vez de colarmos fazemos colar especial. Vemos que ele tentou fechar o Excel e vai querer a linha 7, coluna 2. Em vez de colarmos fazemos colar ligação e escolhemos objeto, folha de cálculo do Microsoft Excel. Fazemos ok. Temos aqui o nosso objeto. Vamos só aumentar. Agora para vermos se isto está a funcionar. Abrimos outra vez o nosso fecheiro Excel e vamos alterar os valores para 21,7. E ao alterarmos aqui, ele altera aqui a informação. E podemos vir buscar várias informações. Agora se quisermos também esta célula, fazemos a mesma coisa. Copiar. Vimos ao PowerPoint. Colar especial. Colar ligação. De Excel. Vamos ao fecheiro Excel. Inserida. Vimos aqui por baixo. Vamos ao fecheiro Excel. Alteramos. Para de 290.000. Ele também altera este fecheiro. Qualquer valor que alteramos no nosso fecheiro Excel, ele altera automaticamente no nosso PowerPoint. No PowerPoint podemos copiar formatações e animações de objetos já inseridos. Por exemplo, temos esta apresentação. Que a imagem aparece e a BANA tem esta borda e esta sombra. Se quisermos aplicar a mesma formatação às outras imagens, para não termos individualmente que aplicar as mesmas formatações, selecionamos a nossa imagem e aqui na base temos este ícone de pincel de formatação. Selecionamos e ao passarmos o pincel nas outras imagens, estamos a aplicar toda a formatação. Voltamos a fazer o mesmo e a fazer o mesmo. E agora todas as imagens têm a mesma formatação, mas não têm a animação. Vamos então agora aplicar as animações. Vimos as animações. Selecionamos a imagem que tem a animação e escolhemos o pincel de animação. Passamos o pincel na imagem que queremos aplicar às animações. Neste caso são duas. Voltamos a pegar no pincel a próxima imagem e o pincel na última imagem. Agora, se viermos a painel de animações, temos aqui toda a sequência de animações aplicadas às imagens. Vamos então fazer a apresentação. E cada imagem aparece com a respectiva animação e formatação da primeira imagem. Apenas aplicando um pincel de formatação e animação. Quando fazemos uma animação do gráfico, ele anima como um objeto completo, mas podemos animar individualmente cada uma das partes do nosso gráfico. Selecionamos então o nosso gráfico. Vamos a animações. Clicamos o painel de animações. Vamos inserir Surgir. Ao apresentar, ele mostra-nos o gráfico por completo. Mas, clicando aqui na nossa animação, vamos a opções de efeito. Aqui podemos escolher por onde queremos que o gráfico apareça, mas aqui em baixo na sequência, escolhemos as partes do gráfico que queremos que sejam animadas individualmente. Por exemplo, por categoria, ele primeiro mostra-nos cada uma das categorias. Por série, mostra-nos cada uma das séries. Vamos voltar à categoria. Se iniciarmos a nossa apresentação, clicamos uma vez, ele anima a estrutura do gráfico. Clicamos uma vez, ele mostra-nos a primeira categoria. Podemos falar quanto tempo quisermos. Clicamos outra vez, mostra a segunda, a terceira e a quarta. E assim, podemos animar individualmente cada uma das partes do nosso gráfico. Por vezes, estamos a criar uma estrutura de PowerPoint e ainda não temos os textos definidos, mas queremos já preparar a área. Podemos, então, inserir texto aleatório. Vimos a inserir. Inserimos aqui uma caixa de texto. E aqui escrevemos um comando que é igual, RAND, de RANDOM. Abre parênteses, fechar parênteses, ENTER. E ele insere-nos um texto aleatório em inglês, neste caso. Temos outro comando. Vimos outra vez a inserir. Caixa de texto. Agora vamos inserir aqui a nossa caixa de texto. Fazemos outra vez o comando igual, LORAM, abrir parênteses, fechar parênteses, ENTER. E ele insere-nos um texto em latim. E assim, criamos texto aleatório de forma rápida. Existe ainda para estes comandos inserir parâmetros. Por exemplo, fazemos igual, RAND, abrir parênteses, e dentro de parênteses podemos inserir valores. Primeiro, inserimos quantos parágrafos queremos em cada linha. Por exemplo, se inserirmos 3,5, fechar parênteses, ele vai-nos inserir texto aleatório, 3 parágrafos, ENTER, e cá está. Vamos apagar só este de trás. 3 parágrafos, e cada parágrafo tem um segmento de texto. Existem várias maneiras de poder duplicar objetos. Por exemplo, selecionamos a imagem, carregamos CTRL-C e CTRL-V, temos uma nova imagem. Ou com o botão direito do rato, carregamos em copiar e depois colar. Mas existe um atalho mais eficiente. Selecionamos a imagem, carregamos CTRL. O ícone muda quando carregamos em CTRL. Depois, com o rato, é só arrastar e criamos um novo objeto com o CTRL carregado. Por exemplo, se eu quiser duplicar todo este bloco, carrego CTRL, arrasto e tenho uma nova sequência de objetos. Depois é só alterar os textos e é a forma mais eficaz de poder duplicar objetos no PowerPoint. Para alterarmos a informação de uma lista numerada. Por exemplo, temos estes 5 pontos e se quisermos meter o que está no ponto 5 para o ponto 2, uma das formas erradas de o fazer é selecionarmos, fazemos CTRL-X, vemos aqui ao final do ponto 1, ENTER, colamos e apagamos esta entrada. Pronto, metemos no ponto 2, mas esta é a forma errada. Por exemplo, se quisermos meter este ponto outra vez no sítio 2, carregamos ALT, SHIFT, depois com a seta para cima e ele move consoante a numeração. Agora, se quisermos meter o ponto 4 em primeiro, selecionamos o ponto 4, ALT, SHIFT, seta para cima, seta para cima e está de novo no ponto 1, sem alterar a numeração, sem inserir nem retirar nada. Na criação da nossa apresentação, podemos utilizar guias e grelhas para criarmos um ambiente visual mais equilibrado para a nossa apresentação. Vemos então aqui a ver e aqui a mostrar temos linhas de grelha e guias. Vamos começar pelas guias. Ao clicar aqui em guias, ele cria-nos uma linha horizontal e vertical centrada. Com estas linhas, podemos pegar no nosso objeto e visualmente alinhá-lo, metendo este espaço igual a este para centrarmos a imagem. O mesmo com as linhas de grelha, mas as linhas de grelha são mais linhas horizontais e verticais utilizando pontos. Desta forma, podemos também pegar nos nossos objetos e alinhá-los. Ok. E assim, temos os nossos objetos visualmente equilibrados. Podemos chegar este mais um bocado para o lado, para esta distância ser igual a esta. Depois tiramos as linhas de grelha e temos a nossa apresentação visualmente equilibrada. O PowerPoint tem uma ferramenta que permita fazer um alinhamento automático. Por exemplo, estes três objetos estão alinhados, estes não. Selecionamos os três objetos, vimos a formatar e aqui na opção alinhar. Podemos alinhar à esquerda, ao centro, à direita, ou alinhar ao meio, na parte inferior ou superior. Neste caso, queremos alinhar ao centro, para eles ficarem alinhados por esta linha. Pronto, estes objetos já estão. Agora, estes dois textos não estão alinhados. Podemos também voltar a selecionar. Vamos outra vez a formatar, alinhar. Neste caso, queremos alinhar ao meio. Agora estão os dois alinhados. Só chegamos para cima. E este podemos chegar um pouco para o lado. E pronto, a nossa apresentação está alinhada e está visualmente equilibrada. No PowerPoint, podemos editar uma forma para outra forma completamente diferente, conforme queiramos. Então, vamos inserir uma forma, um retângulo. Neste momento, a partir destes pontos, só podemos alterar para este tipo de forma, para um quadrado, para outro retângulo, ou rodar. Mas, com a forma selecionada, carregamos a editar forma, editar pontos. Isto permite que podemos arrastar cada um dos nossos pontos desta forma. Fazer curvas de BZE e editar pontos adicionais. Aqui, na nossa linha determinada da forma, carregamos e editamos outro ponto. Podemos fazer em qualquer parte da forma e, automaticamente, criamos um novo ponto que podemos editar a nossa forma. O SmartArt é uma boa ferramenta que nos permite inserir gráficos e esquemas de alta qualidade que já vêm com o PowerPoint. Mas podemos editar mesmo estes gráficos conforme nós queremos. Fazemos, então, inserir SmartArt. Vamos escolher um gráfico, por exemplo, este. Ok. Ele vem como um objeto inteiro. Permite-nos a inserir o texto, editar o texto. Mas vamos, então, selecionar o nosso gráfico. Clicamos no botão do lado direito. Fazemos agrupar, desagrupar. Ok. Ainda vem ligado. Clicamos outra vez. Agrupar, desagrupar. Ele volta a desagrupar. E agora já nos permite editar tudo. Por exemplo, apagamos esta linha e temos controle total sobre cada um dos objetos que vinha com o nosso SmartArt. Vamos meter aqui um texto. Este é o ponto 3. Vamos editar a cor desta bola, editar a linha. Temos controle total a fazer o desagrupamento de todo o gráfico. Se quisermos utilizar um tom de cor para os nossos textos, gráficos, formas, mas essa cor não existe nas paletes do PowerPoint, podemos ir buscá-la a qualquer ponto de uma imagem. Então, se quisermos meter a cor desta forma e o do texto com este tom castanho da imagem, selecionamos o nosso texto, vimos a cor, mas aqui em baixo escolhemos selecionador de cores. Isto permite-nos com este ícone ir buscar a cor específica que queremos da nossa imagem. Vamos então escolher este castanho e temos agora o nosso texto de castanho. Escolhemos agora a nossa forma, vimos aqui o preenchimento de forma e vimos que a cor ficou guardada. Selecionamos a cor ou podemos ir buscar outra cor. Selecionador de cores e vamos aqui buscar outro castanho. O mesmo para o contorno da forma. Selecionamos a cor e é assim que selecionamos uma cor a partir de qualquer ponto de uma imagem. O PowerPoint permite remover fundos de imagens sem ter que recorrer programas como Photoshop. Selecionamos então a imagem escolhemos formatar e remover fundo. Automaticamente o PowerPoint tem uma ideia do que quer remover mas neste caso como queremos o resto do corpo escolhemos a área que queremos e ele automaticamente vai detectando que só é esta parte do fundo. Depois é só carregar em manter alterações e o nosso fundo está automaticamente eliminado. O PowerPoint permite também inserir equações. Então vimos aqui a inserir símbolos aqui debaixo da equação na seta temos aqui várias opções de equações mas aqui no fundo temos equação a tinta digital clicamos e temos aqui uma área onde podemos escrever a nossa própria equação então começamos a escrever x igual um terço mais se ele escrever mal vimos aqui a apagar podemos apagar todo o ícone ou partes e tentamos escrever melhor já corrigiu por exemplo mais uma raiz quadrada de 137 fazemos inserir temos aqui a nossa equação vamos já aumentar o tamanho temos aqui a nossa equação e podemos se alguma coisa fica mal escrita podemos editar por exemplo aqui queremos 13 queremos apagar aqui o 1 ou meter qualquer valor podemos editar conforme queremos no caso de precisarmos de substituir uma imagem de uma forma que já tem várias formatações aplicadas podemos apenas substituir a imagem neste caso vamos duplicar este slide porque eu quero manter o mesmo esquema mas para outra pessoa vimos ao segundo slide escrevemos a nova informação dessa pessoa temos aqui este exemplo no primeiro slide temos esta pessoa com este nome no segundo slide este nome já não corresponde à pessoa podemos substituir a imagem para não termos que aplicar formatações novamente selecionamos então a imagem clicamos com o botão direito rato alterar imagem navegamos até onde temos a imagem selecionamos a nova imagem inserir e a imagem fica substituída numa forma que já tem formatações aplicadas neste caso é só um reflexo e uma borda mas podia ser mais complexo e assim rapidamente temos dois slides com informações diferentes utilizando a mesma estrutura no powerpoint podemos inserir uma imagem dentro de qualquer forma vamos começar por vir a inserir e escolher uma forma pode ser esta e agora em formatar vamos a preenchimento de forma em vez de escolhermos uma cor vamos escolher imagem vamos escolher um fecheiro do computador e neste caso escolhemos esta fotografia inserir e automaticamente inserimos uma imagem dentro de uma forma podendo ter controle na mesma sobre as opções da forma como a cor a espessura vamos dar aqui outra cor diferente e assim inserimos uma imagem dentro de qualquer forma no powerpoint podemos inserir uma captura de ecrã ou um recorte de ecrã sem ter que fazer print screen ou utilizar outros programas para copiar a imagem neste caso eu quero a imagem da secretária de estado adjunta da justiça já abro aqui o meu site com a imagem dela volto aqui ao powerpoint e o que faço é vir a inserir captura de ecrã e escolher recorte de ecrã automaticamente vai buscar a página web que está por baixo do nosso powerpoint e o que eu vou fazer é recortar aqui a imagem que eu quero ao largar automaticamente o recorte está feito depois é só aplicar no efeito e desta forma rápida eu consegui recortar uma imagem de um site e inserir na nossa apresentação de powerpoint no powerpoint podemos inserir um vídeo para a apresentação mas para esse vídeo não ficar a ocupar tanto espaço podemos comprimir vamos então em inserir clicamos em vídeo vídeo do meu pc e selecionamos o vídeo inserir vamos guardar o fecheiro o nosso fecheiro ocupa cerca de 50 megas mas toda a informação do powerpoint também fica a ocupar neste caso 52 megas podemos então comprimir vimos então a ficheiro na opção comprimir multimédia temos três opções qualidade de apresentação qualidade da internet baixa qualidade neste caso vamos meter baixa qualidade para ocupar o menos possível esperamos que a conversão seja feita no final diz-nos quanto ocupava o fecheiro quanto ficou a ocupar neste caso reduziu 47 megas fazemos fechar guardamos se viermos ver agora o tamanho do nosso fecheiro powerpoint só ocupa 3 megas o vídeo continua cá baixou foi a qualidade de imagem mas é uma boa opção para reduzir o tamanho do fecheiro powerpoint que pode ser enviado facilmente por e-mail podemos dentro do powerpoint ir à internet pesquisar um determinado texto que selecionamos por exemplo temos este nome e esta imagem mas se não conhecemos a pessoa não sabemos se corresponde à verdade selecionamos então o nome vimos a rever e carregamos em pesquisa inteligente no lado lateral direito o bing irá fazer uma pesquisa à internet que nos mostra alguns textos algumas páginas e imagens neste caso da pessoa que pesquisamos desta forma podemos confirmar que este nome corresponde a esta imagem mas o mesmo podemos fazer para pesquisar qualquer texto que tenhamos na nossa apresentação os ícones no topo esquerdo do nosso powerpoint são ícones de acesso rápido comandos que precisamos de aceder rapidamente ou frequentemente então para adicionar ou remover estes ícones aqui nesta zona clicamos com o botão direito do rato carregamos em personalizar friso escolhemos barra de ferramentas de acesso rápido e vamos escolher comandos fora do friso que são comandos que não estão a ser utilizados neste momento para escolhermos o que queremos adicionar então por exemplo carregamos em abrir no ícone de abrir e fazemos adicionar que ele vai adicionar o de abrir-se carregarmos ok cá está o nosso ícone vamos adicionar mais alguns novamente o mesmo e por exemplo vamos escolher este combinar formas adicionar contraste adicionar e duplicar adicionar estes três que adicionamos ao clicarmos ok eles vão ser inseridos e cá estão eles agora por exemplo se quisermos duplicar um objeto rapidamente vamos inserir uma forma selecionamos carregamos duplicar e ele duplica automaticamente só com este atalho porque o duplicar foi um dos ícones que adicionamos no powerpoint podemos adicionar cabeçalhos e rodapés automáticos e a todos os slides vimos então a inserir cabeçalho e rodapé temos aqui várias opções data hora número de diapositivos e qualquer texto que queiramos inserir vamos escolher data hora e aqui podemos escolher se queremos que a data seja atualizada automaticamente no dia que fazemos a edição ou nós próprios escrevemos a data que queremos vamos deixar automaticamente podemos escolher também o número de diapositivo e também meter um texto de rodapé vamos então inserir aqui por exemplo copyright 2018 aplicar a todos agora todos os slides vão ter a data o texto que inserimos e o número de rodapé vamos inserir um slide este passa a ser o 2 com o mesmo texto e se viermos aqui a alterar outra vez o texto e tiramos neste caso o número de diapositivo aplicar a todos todos os slides têm a mesma alteração se utilizar várias fontes tipográficas que já não venham com o sistema operativo ao levar esse ficheiro para uma apresentação noutro computador poderá ter problemas porque o computador ao não ter essas fontes irá desformatar toda a sua apresentação então para guardarmos neste caso esta fonte que não vem com o sistema operativo vimos a ficheiro opções guardar e aqui em baixo selecionamos tipos de letra incorporados no ficheiro e aqui uma destas opções incorporar apenas os caracteres utilizados na apresentação ou incorporar todos os caracteres vamos escolher incorporar todos os caracteres fazemos ok guardamos a nossa apresentação e agora todas as fontes que utilizamos na nossa apresentação estão guardadas no próprio ficheiro e não vamos ter problemas com qualquer computador que vamos utilizar para fazer a apresentação o powerpoint já traz várias opções de correção automática mas podemos ter o controle total sobre essas opções por exemplo ao escrever o símbolo de copyright abrir parênteses se fechar parênteses automaticamente ele mete este símbolo que é o símbolo de copyright para fazermos essas alterações vimos a ficheiro opções verificação opções de correção automática e vemos que esta é uma das entradas se escrevermos abrir parênteses se fechar parênteses ele escreve o símbolo c de copyright o mesmo para trademark e muitas opções de texto que às vezes nos enganamos a escrever e ele automaticamente corrige mas podemos inserir todo o texto que nós quisermos por exemplo posso meter ter dois pontos de interrogação e o que ele vai escrever é terminado ponto final por exemplo fazemos adicionar ok ok agora se escrevermos aqui ter ponto de interrogação ponto de interrogação ele corrige automaticamente para terminado e podemos personalizar todo o texto que nós quisermos para todas as alterações automáticas que queremos que aconteça no nosso ficheiro de powerpoint existem vários truques que podemos fazer durante uma apresentação vamos então iniciar esta apresentação deste gráfico então durante a nossa apresentação se carregarmos em W o ecrã fica todo a branco para podermos falar de algo que não tenha a ver com a nossa apresentação ou queremos fazer uma pergunta e não queremos que o público esteja a ver se carregarmos outra vez W a nossa apresentação aparece o mesmo para B se carregarmos em B fica preto carregamos outra vez B e aparece outro truque é carregar CTRL P para trazer o nosso apontador o rato transforma-se num apontador laser que podemos escrever por exemplo queremos fazer escrever algo sobre este gráfico meter um X qualquer coisa outra opção é CTRL I que é para iluminar fica tipo uma caneta amarela que podemos escrever iluminar o que quisermos com a tecla E apagamos tudo também podemos utilizar zoom se carregarmos em mais a nossa apresentação aumenta 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 se carregarmos menos reduz outra vez para o tamanho inicial se quando estivermos no tamanho inicial e voltarmos a carregar menos a nossa apresentação fica em ecrã inteiro com todos os diapositivos em pequeno mostrados no ecrã que podemos carregar em qualquer um e voltar a essa apresentação a partir de onde quer que estejamos podemos gravar a apresentação de slides e utilizar essa narração nos próprios slides para assim durante a apresentação não temos que falar e corrermos essa gravação selecionamos então este primeiro slide desta pessoa vimos a apresentação de diapositivos e gravação da apresentação ao clicarmos temos duas opções vamos iniciar a gravação desde o início iniciar a gravação a nossa apresentação automaticamente começa a projetar enquanto falamos está a ser gravado o tempo está a contar se precisarmos de fazer uma pausa para organizar o nosso pensamento clicamos em pause a gravação está em pausa e neste momento não está a gravar voltamos a retomar e continuamos a fazer a nossa apresentação quando terminarmos carregamos escape e agora se formos ver no nosso primeiro slide temos um ícone de uma coluna significa que a nossa apresentação tem uma narração ao fazermos esta apresentação tudo o que dissemos durante os nossos slides é ouvido podemos fazer com que uma apresentação seja repetida sem fim por exemplo neste caso temos três slides ao fazermos a nossa apresentação clicamos aparece o segundo o terceiro e termina mas podemos fazer com que ao chegar ao terceiro volte ao primeiro para isso vimos a apresentação de diapositivos configurar a apresentação de diapositivos e aqui nas opções de apresentação selecionamos repetir continuamente até a primeira tecla escape selecionamos fazemos ok vamos iniciar então a nossa apresentação outra vez temos o primeiro slide o segundo o terceiro e volta ao primeiro e nunca termina até carregarmos escape algo que podemos fazer com esta opção é com que os slides mudem automaticamente e a apresentação nunca termina então vimos a transições aqui avançado e a positivo vamos escolher dois segundos e vamos escolher aplicar a todos vamos iniciar a nossa apresentação que agora de dois em dois segundos vai mudar e nunca termina neste caso estamos a mostrar várias pessoas mas podemos utilizar isto para fazer publicidade que esteja sempre a rodar de minuto a minuto de cinco minutos em cinco minutos conforme o tempo que definimos para terminar carregamos escape e a apresentação termina no powerpoint podemos fazer apresentações personalizadas ou seja da lista de slides escolher quais os slides queremos para fazer a apresentação neste exemplo tenho homens e mulheres e quero criar dois tipos de slides um com os homens e um com as mulheres vimos então quais são os slides neste caso das mulheres é o 2 o 3 o 7 e o 10 vimos então a apresentação de diapositivos personalizar apresentação de diapositivos e apresentações personalizadas neste menu vamos clicar em novo e vamos vamos dar um nome mulheres e vamos escolher os diapositivos das mulheres quero inserir também o primeiro que são todos depois o 2 o 3 o 7 e o 10 e adicionar fazemos ok vamos criar já o segundo novo homens escolhemos o primeiro o 4 o 5 o 6 o 8 e o 9 adicionar ok e fechamos este menu agora aqui na opção de personalizar apresentações de diapositivos temos mais opções mulheres e homens ao clicarmos em mulheres iniciamos a apresentação só dos diapositivos das mulheres incluindo neste caso o primeiro seguimos para a próxima temos a primeira segunda terceira quarta e termina a apresentação note que todos os diapositivos continuam a existir se fizermos a segunda apresentação dos homens temos o primeiro diapositivo e temos só os diapositivos que escolhemos dos homens desta forma sem ter que eliminar nenhum diapositivo da nossa apresentação conseguimos criar apresentações personalizadas apenas com os diapositivos que queremos para uma apresentação específica podemos dividir a nossa apresentação por secções para melhor organizarmos a nossa apresentação clicamos aqui entre cada slide que nos dá esta linha vermelha vimos aqui na nossa base em secção e fazemos adicionar secção deve começar sempre pelo fim porque sempre que adicionamos uma secção ele incorpora nessa secção todos os slides abaixo vamos agora criar outra secção mais estes três clicamos aqui entre estes slides secção adicionar secção temos outra secção e mais estes três secção adicionar secção e o primeiro como sobra ele é uma própria secção podemos dar os nomes às secções clicamos com o botão direto do rato fazemos mudar nome de secção temos início nesta secção mudar o nome painel 1 nesta secção clicamos então direito do rato mudar a secção painel 2 e por fim painel 3 podemos colapsar cada uma das secções ouvir aqui a secção e escolhemos fechar tudo ou secção expandir tudo neste caso vamos fechá-las porque agora podemos mover cada uma das secções imaginamos que o primeiro painel que são estes três afinal vai falar em último arrastamos para o último e agora automaticamente estes três slides foram os três movidos para o fim e desta forma podemos organizar a nossa apresentação por secções metendo slides em diferentes secções no powerpoint podemos reutilizar slides ou seja importar slides de outro fecheiro de apresentação sem termos que ir abrir esse fecheiro copiarmos e colarmos neste powerpoint para isso clicamos em novo diapositivo e aqui reutilizar diapositivos navegamos até à nossa localização procurar procurar fecheiros e selecionamos o powerpoint que queremos retirar os slides neste caso este e aqui aparecem todos os diapositivos deste slide neste caso eu quero destas três pessoas para isso basta clicar no diapositivo e ele insere automaticamente clicamos no outro e o terceiro este e aqui temos os três slides que ao clicar automaticamente eles são inseridos depois é só fazer a apresentação e todo o conteúdo deste slide foi importado para o novo slide isto é uma ferramenta muito útil para quem tem que utilizar slides repetidos de várias apresentações ao trabalharmos na nossa apresentação de powerpoint muita informação de metadata poderá estar associada ao nosso ficheiro que se formos partilhar com alguém podemos não querer partilhar essa informação se viermos se viermos a ficheiro temos aqui alguma informação no meu caso não é muita mas temos o autor quem modificou e pode ter outra variedade de informação para eliminarmos esta metadata vimos esta opção de verificar existência de problemas inspecionar documento tem aqui várias opções mas a mais importante é esta segunda propriedades do documento informações pessoais que é aquela informação que podemos não querer partilhar ao divulgarmos o ficheiro selecionamos e fazemos inspecionar neste caso são informações propriedades do documento o nome do autor e até informações de um recorte de uma imagem fazemos então remover tudo podemos reinspecionar ok não detectam mais nada fechar e agora já desapareceu toda essa informação o nome do autor quem modificou e apenas tem quando o ficheiro foi criado tamanho do ficheiro número de diapositivos informação básica que não tem nada a ver com a informação sobre quem criou o ficheiro a sua informação pessoal do seu computador que não tem nada a ver que não tem nada a ver que não tem nada a ver que não tem nada a ver